Na última sexta-feira, o gerente de uma rede de supermercados de Cacoal procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar uma ocorrência afirmando que a empresa tinha sido vítima de crime de moeda falsa Após sofrer um prejuízo de R$ 200 em duas vendas realizadas nas redes situadas na Avenida Castelo Branco e no bairro Novo Horizonte o gerente percebeu que as notas eram falsas quando tentou efetuar o depósito do malote no final do expediente Devido ao crime não ter sido percebido no momento da passagem das notas não é possível saber a identidade do responsável pela falsificação da moeda ou até mesmo se o cliente não tinha conhecimento uma vez que a semelhança é impressionante Lembrando que o crime de moeda falsa do artigo 289 do Código Penal é de competência da Justiça Federal por se tratar de dano contra a União